Como é que tá tu macho véi? Tá bom toda. Tu tá morando lá ainda? No mesmo lugar. Lá onde que eu não? Já comi na Treze. É verdade. Valeu então. E aí, como é que tá o senhor? Bom dia. Bom dia, meu amigo. Como é que é seu nome macho véi? Seu nome? Valmir. O senhor é de onde, seu Valmir? Eu sou daqui mesmo. É? Há muito tempo, né? Porque o pessoal tá... O pessoal ali atrás tá dizendo que aqui é filha do véi. Então não, para com isso não, véi. O senhor tá bem, né? Bom dia. Graças a Deus. Ah, bom demais. E o senhor, como é que tá? Tá bem. Tá bem, graças a Deus. Que hora é essa aí macho? Esse relógio aí? Esse relógio aqui ele tá matando por sete horas e dez minutos. Eu quero ver quem é o ladrão que quer esse relógio aí, não quer não. Quem não? Vai dar trabalho pra ele, vendo aí? Esse aqui eu não tenho. Esse é o original. É o original. E aí, como é que tá o senhor? Bom dia. Bom dia, tudo bem. Tudo bem, né? Tudo bem. É importante só agradecer a Deus, né rapaz? A gente tá vivo, né? Vai dar mais um dia a gente tá... Mais um dia. Ô, Val, como é que tá a senhora? Muito bem. A senhora é daqui mesmo, na região? Moro no Curral Velho. E tem Curral Novo lá, não? Não. Eu tô no Curral Velho. Por que botar no Curral Velho? Já fui pra lá, já disse, não. Mas você faz parte de Miguel Comão ou Jacobino? Faz parte de Miguel Comão. Miguel Comão. Miguel Comão. Valeu, então. Tudo de bom pra senhora. E aí, meu chapo? Tudo bom. Tudo bom, né, macho velho? Tudo bom, graças a Deus. Tu é da onde mesmo, cá velho? Eu sou do Retiro. Tu tem uma pinta de garoto retado assim, tá? Oxe, Oxe, para com isso, velho. Não, não, não. E aí, esse cara é da borracha. Como é que tá tudo, velho? Ele está no buraco. Isso é borracheiro. A gente faz umas cadeiras todas na borracha, né, macho velho? É isso, velho. Aí é um profissional. E aí, tudo bom, macho velho? Abaixo tá bom demais. Só nós tá andando pra cima e pra baixo, tá beleza, né? E esse bigode teu? Tu rapa tudo, deixa só o cavar aqui embaixo. É charme. Olha aí, ó. Epa, tudo bem, senhora? Bom dia. E a senhora, quem tá de óculos, tá toda bonita assim, mulher? O que foi? É, pra ficar mais bonita. É verdade. A cirurgia. O tempo vai passando, a gente tem que, né? É, tem que se cuidar. E aí, cavaleiro, tudo tá? Beleza. Tudo tá bom, né? Tudo. Tu é da onde mesmo? Desconso. Desconso? É. Fica depois da onde aí? Palmeirinha. Palmeirinha, município de Jacobina. Com certeza. Ok, então. Valeu, tudo bom. Beleza. E aí, cavaleiro, tudo tá bom? Tô bom. Tu trabalha com mecânica ainda ou não? Ainda trabalho com mecânica. É mesmo? Deu pra enricar, cavaleiro? Não dá nada. Não dá não. Carro velho. Pra quebrar o gajo. Consertar carro velho. Consertar carro velho. Não dá resultado não. Não dá não. Os caras só vai com 10 reais, 20 reais só. 10 reais, 20 reais. Valeu, então. Valeu, meu Deus. E aí, ó, vó, como é que tá a senhora, mulher? Tô bem, graças a Deus. A senhora é de onde, mulher? Tudo vai dar graças. Gótinhas e brinco de ouro. De ouro o quê? Oxô, oxô, oxô. Eu vou ser direto. É mesmo, ó, toda bonita a senhora. É assim mesmo, é? Sempre eu sou, né? Muito bem, parabéns. E aí, tudo bem? Tudo bem, Nicão. Valeu, e a senhora? Como é que tá? Bom dia. Quem é esse rapaz aqui? Tô vendo. Como é que tá tu, macho? Eu tô vendo. Eu tô vendo. Tu tá com o pé lá em cima ou aqui embaixo? Eu tô vendo, né? É, valeu, então. Olha aí, o repórter. Fala sério, rapaz. É, aí, ó, você que tá acompanhando. Nessa manhã, vem com a gente, Jacobinha, distrito. Cuidado aí, ó, vó. Cuidado de pisar aí, viu, vó. Pisar no cocô aí, ó. O cachorro passou derramando aí. É o quê, macho? Tô nessa moto toda bonita aí. Como é que... Tu falou o quê? Eu assisto seus programas diretos. Eu e minha mulher. É mesmo? Nós não perdem, não. Como é que é o nome dela? Normede. Tu é um cara sortudo, viu? Eu dou a Normede também. Valeu, então. Não dá, não dá. Repórter, fala sério. Vem com a gente aqui, ó. Rádio Jacobina FM 99.1. Aqui é a Praça do Texaco, ó. Praça do Texaco, né? Voltando o movimento aí. Nessa manhã, hein? Então vem com a gente, hein? Passar aqui rapidinho. Olha aí. Olha o cara lá da moto lá, ó. Vem, vem com a gente. Olha como é que tá aqui, ó. Tudo limpinho, né, rapaz? Isso aí tá bom demais. Ô, Mato Turismo. Olha o cara aí. Como é que tá, tu, macho? Tudo na paz, praça aí. E esse pau com carne aí? Tá bom demais, ó. É só aqui mesmo. Eu trouxe isso só aqui mesmo em conta. É verdade, valeu. E aí, tu, macho? É, beleza. Tranquilo? Fala sério. Tu é candidato a vereador, não? Não, Deus me... Não me joga essa praga, não. Pelo amor de Deus. É, Titio, o vereador estourado em Orolândia. Aí, aí, estourado mesmo. Aqui é, né? O prefeito fez o asfalto lá de Casa Nova até a barragem? Rapaz, eu sonhei que ele tinha feito. Mas aí, quando eu acordei, não tinha feito nada. Vixe. É que o sonho dele é doido. Aí, eu acho que eu não vou realizar esse sonho, não. Vai sim, vai sim, com certeza. Ele vai entregar. Ele é doido, ele é desacreditado. É, não. Ele vai entregar a prefeitura e vai entregar a obra pronta. Só se for a obra que a gente obra. Vixe. Bora lá, então. Retorna aí nos estúdios. Retorna aí nos estúdios. Tchau.